O senso comum diz que existem apenas dois gêneros sem variações, o masculino e o feminino. Mas o que acontece quando você nasce de um jeito, mas se enxerga de outro? Como é você nascer um garoto e não se identificar com o seu corpo? Até para quem é, é difícil de entender, porque você não consegue entender o porquê. Eles iam me batendo e iam dizendo palavras horrorosas, homofóbicas, né? Aí, estragou minha entrada. Olha, mas que esse abraço está muito peludo. Olha meu abraço. Mas é que tem que tirar ele. Como é difícil ser mulher. Eu venci indo com raiva. Esse nome não me identifica com o meu corpo. Depois de dois anos de espera, ela finalmente passou por aquela porta e vai sair a Juliana, que ela sempre quis ser, por completa. Na Liga nós vamos te mostrar que a busca por um novo corpo e uma nova identidade vai muito além da vaidade.